Boa noite a todos, mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Eu ia falar de Eduardo Cunha, mas como a gente já falou na reunião de pauta, o Mário já falou no live no Facebook e tivemos a notícia agora do Luleco no Uruguai, não dá pra falar de outra coisa, né? Cunha muito bem, preso, a gente estava já na expectativa justamente que após a prisão dele viesse a prisão do Lula, venha a prisão do Lula nos próximos dias ou nas próximas semanas, e aí somos surpreendidos com a notícia de que Luleco está no Uruguai. Luleco, Luiz Cláudio Lula da Silva, um dos filhos de Lula, que responde, que está sendo investigado na Operação Zelotes por receber propina daquele lobista, o Mauro Marcondes, lobista amigo do Lula, velho de guerra lá da época da Volkswagen. Mauro Marcondes que fazia lobby aqui em Brasília para aprovação de medidas provisórias, fez lobby para aquela compra dos caças suecos, enfim. Há fartas provas da atuação do Mauro Marcondes, inclusive já foi condenado, estava preso, mas como já tem 80 anos, está fazendo 81 anos, foi solto pelo juiz esperando, aguardando recurso, e provavelmente esse recurso não virá tão cedo. Ele ficou preso na papuda, não delatou, não contou nada, e aí é que mora o problema. A Polícia Federal não conseguiu ainda finalizar esse elo da propina. Não conseguiu provas de que Luleco recebeu esse dinheiro por causa dessa atuação na aprovação de medidas provisórias que beneficiaram a indústria automobilística. Parece meio óbvio, a gente entende, é um raciocínio lógico que esse dinheiro foi para o Lula, e que a empresa de Luleco foi usada apenas para receber esse dinheiro, até porque é uma empresa fajuta, os serviços... A Polícia Federal comprovou que os serviços prestados eram fajutos, a gente ironizou isso na época, porque a própria Polícia Federal disse que descobriu que os contratos que justificariam esse repasse foram copiados do Wikipedia. Então, o que falta para concluir esse inquérito? O que falta para que o Ministério Público Federal, aqui em Brasília, denuncie Luleco? Não denunciou, ele não está sendo procurado pela Justiça, tem aí uma janela, então não é um fugitivo ainda, não é um fugitivo, então ele aproveitou essa janela e foi para o Uruguai. Curiosamente, nós em março tivemos uma informação de fonte interna, de boa fonte, que eles estavam, que o Lula, inclusive, realmente estava planejando ir para o Uruguai. Até a nossa denúncia meio que suspendeu os planos naquela data. E quem é que fazia isso? O Jorge Samek. O Jorge Samek, que foi diretor de Itaipu por mais de 10 anos, o Jorge Samek é um cara, pouca gente sabe, mas ele é amigo íntimo do Lula, assim, de frequentar, ele frequentava o sítio de Atibaia, frequentava a antiga chácara do Lula, é um parceiro do Lula de charutada, e ele foi, justamente pelos vínculos dele do outro lado da fronteira, ele virou o emissário do Lula para poder conseguir ali, articular com o Mujica, uma saída do Lula pelo Uruguai. Qual é a questão? Será que é a saída do Luleco? Será que só foi o Luleco? O Luleco levou a família, obviamente, e está lá. Inclusive, eu agora revisei aqui, alguns sites locais já deram detalhes, ele foi para o Juventud de las Piedras, que é um time local, disse que vai treinar o futebol de base e participar de um programa, parece que vai ser, inclusive, financiado pela FAO, porque é um programa de formação de jovens atletas, então, com a sua ideologia progressista, eles falam isso, que ele vai fazer, vai ajudar aí na formação desses atletas. É uma vergonha, é um negócio, inclusive, um parêntese, o próprio diretor do time, o dono do time, diz que ele não tem contrato, não tem contrato, não foi assinado um contrato, ele fala assim, não, ele chegou ontem, a notícia é de ontem à noite, ele chegou ontem, e a gente vai ver ainda o que ele vai fazer exatamente, quer dizer, está claro que não foi uma coisa, que foi uma coisa planejada dentro desse plano de fuga, desse plano de fuga que a gente está alertando aqui. Agora, eu estou aqui em contato, estou vendo se consigo mais informações, porque a gente entende que a Polícia Federal monitore, esteja monitorando o resto da família, esteja monitorando pelo menos aqueles que estão já denunciados e investigados, especialmente o Lula, que já é réu, que já é réu, então não poderia fazer uma manobra dessa. A gente entende que ele esteja sendo monitorado, que ele ainda esteja no Brasil, pelo menos o Lula. Agora, ele já conseguiu pelo menos que um dos filhos tenha deixado o país, ele tem mais o outro filho, o Sandro, que pouca gente conhece também, mas que está sendo investigado, está naquela investigação, a gente já mencionou ele algumas vezes, está naquela investigação do Triplex. Tem o mais famoso, que é o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, que esse também está sendo investigado. Então, esperamos que a Polícia Federal não deixe, não permita que o Lula consiga executar o seu plano de fuga. É isso, minha gente, vamos viralizar esse vídeo nas redes, voltamos amanhã com mais um Momento Antagonista, não percam. Um abraço, uma boa noite.